18 de março, uma data importante dos segredos, diz Vidente Miriana de Medjugorje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve a nossa Mãe Maria Santíssima. A Vidente Miriana sempre ressaltou a importância da data do dia 18 de março. Ela diz que é uma data muito importante. E a Vidente diz, abre aspas, quando tudo começar a acontecer, então você poderá entender por que 18 de março, por que cada segundo do mês e por que quartas e sextas-feiras são dias de jejum. Tudo ficará claro, fecha aspas, diz a Vidente Miriana. O dia 18 de março deixa a Vidente Miriana um pouco preocupada. No dia 2 de março de 2020, em um vídeo, na drama Nabry Kroars, houve uma saída repentina de Nossa Senhora. E isso causou surpresa à Vidente Miriana. E a Vidente, ela reage com um suspiro, quando a aparição termina de forma repentina. A aparição começa aos 5 minutos e 10 segundos, aos 9 minutos e 45 segundos, Miriana reage dramaticamente quando a Rainha da Paz a deixa na aparição. O dia 18 de março deixou Miriana preocupada? Bom, grandes pessoas nasceram no dia 18 de março, diz a Vidente, abre aspas. Mas eu nunca tenho meu aniversário porque esse é o dia da aparição. E muitas pessoas têm a opinião errada sobre isso. Elas sentem que Nossa Senhora vem a mim no dia 18 de março porque é meu aniversário. Ela não vem com certeza por esse motivo, porque ela nunca me disse feliz aniversário. Quando tudo começar a acontecer, então você poderá entender porque 18 de março, porque cada segundo do mês, porque quarta e sexta-feiras são dias de jejum. Tudo ficará claro. Fecha aspas. Diz a própria Vidente Miriana por esta fala. No dia 2 de março de 2020, ainda a Vidente tinha as aparições mensais no dia 2. Nossa Senhora deixou essa mensagem para a Vidente. Queridos filhos, seu amor puro e sincero atrai meu coração maternal. Sua fé e confiança no Pai Celestial são rosas perfumadas que você me oferece. Os mais belos buquês de rosas que consistem em suas orações. Atos de Misericórdia e Amor Apóstolos do meu amor, vocês que sinceramente e com um coração puro se esforçam para seguir meu filho. Vocês que o amam sinceramente, vocês ajudam. Vocês sejam um exemplo para aqueles que ainda não conheceram o amor de meu filho. Mas meus filhos, não apenas com palavras, mas também com atos e sentimentos puros, por meio dos quais glorificam o Pai Celestial. Apóstolos do meu amor, é tempo de vigilância. Estou pedindo que você ame, que transmita a verdade, porque a verdade é velha. Não é nova, é eterna, é verdade. Ele testa a luz do meu filho e continue rompendo as trevas que cada vez mais quer apoderar-se de você. Não tenha medo. Então, o que a vidente quis dizer com relação a esta mensagem, né? Dia 18 de Março é também o aniversário da vidente Miriana. A própria vidente disse que o fato de ser aniversário da vidente Miriana não tem nada a ver. Que Nossa Senhora não vai lá na aparição extraordinária do dia 18 de Março, lhe parabenizar e lhe desejar um feliz aniversário, dar dois beijos, um abraço e tchau. Não, Nossa Senhora fala sobre essa data extraordinária do dia 18 de Março, porque, meus irmãos e irmãs, tem algo a ver, tem algo com relação aos segredos de Medjugorje, né? Então, a data do dia 2 de cada mês, porque Nossa Senhora aparecia dia 2 de cada mês. Então, a vidente ressalta, tem algo a ver com os segredos. Dia 18, que é a aparição extraordinária da vidente, né? A aparição onde a vidente tem apenas uma aparição ao ano, dia 18 de Março, que foi escolhida por Nossa Senhora mesmo. Então, 18 de Março é uma data que também tem a ver com os segredos. E também as quartas e sextas-feiras, que Nossa Senhora diz em Medjugorje, né? Nas suas mensagens, principalmente nas mensagens das primeiras aparições, né? Do dia 24 de junho de 1981 para até mais ou menos 85, Nossa Senhora fala muito sobre essa questão do jejum, né? As quartas e sextas-feiras, a pão e água, né? Esse é o jejum que Nossa Senhora recomenda em Medjugorje. Então, existe sim uma correlação forte, né? Tem a ver com os segredos? A vidente Mirena diz que sim. É algo a ver com os segredos, né? Então, quando tudo começar a acontecer, quando os segredos começarem a se desenvolver, é que a gente, eu, você, todos nós, né? Porque eu e o Mídio, mesmo falando sobre as coisas correlacionadas ou relacionadas a Medjugorje, eu não sei de nada não, viu gente? Eu não sei sobre os segredos, eu não sei do que se trata. Eu também estou no mesmo patamar de vocês. Eu não sei do que se trata esses segredos. Porque ainda não foram revelados, né? Mas, Nossa Senhora confiou à vidente Mirena, e ela escolheu e já autorizou, né? Junto com o Padre Petra, Nossa Senhora autorizou e disse seu sim ao Padre Petra, né? Ou seja, Nossa Senhora confirmou que é o Padre Petra, é ele que vai revelar os segredos ao mundo, né? Quando tudo começar a acontecer. E a Vidente Visca, que vocês acabaram de ver agora no vídeo, ela disse, meus irmãos, nós estamos já no segundo tempo da partida do time de futebol. Já estamos no segundo tempo. E isso a Vidente Visca, meus irmãos, falou logo no início dos anos 2000, né? A gente está em 2022, ou seja, já se passaram 22 anos, né? Que a Vidente Visca, ela falou isso. Nós já estamos no segundo tempo da partida de futebol. Pronto. Porque perguntaram a Vidente Visca, quando começariam a desenrolar esses segredos? A Vidente, como ela não pode passar também essas questões de datas, né? Porque se ela passar uma questão de datas e dizer quando foi, então não é segredo, o segredo já foi revelado, né? Então, como ela não pode revelar, então ela disse, né? De uma forma mais substancial, assim, vamos dizer assim, né? Substancial do que se tratava. Então, ela disse, segunda parte do time de futebol. Pronto. Já estamos no segundo tempo do time de futebol. Ou seja, já estamos a portas dos segredos. Quando vai ser revelado? A gente ainda não sabe, mas a gente precisa estar com as nossas anteninhas interligadas, né? Principalmente nos noticiários que se trata de Medjugorje, né, meus irmãos? Então, assim, é preciso a gente fazer tudo o que Nossa Senhora está pedindo em Medjugorje, né? Quais são as cinco pedrinhas de Nossa Senhora? A Santa Missa, confissão mensal, independente de você ter pecados veniais ou pecados mortais, é necessário você fazer essa confissão mensal, né? Ai, Medjugorje, mas só que a igreja, ela determina que a gente se confesse uma vez no mês. Ou, aliás, uma vez ao ano. Gente, isso a igreja manda. Mas Nossa Senhora, que é a sua mãe, né? Ela está dizendo, se confesse uma vez ao mês. Será que você, por exemplo, vai ficar em estado de graça durante um ano? Porque você é pecador e pecadora, eu também sou pecador, eu, Emídeo, sou pecador, né? Então, a gente precisa ter essa intimidade também, né? Essa aproximação com o sacramento da penitência. Meus irmãos, se confessem regularmente, de 15 em 15 dias, uma vez ao mês, como Nossa Senhora pede em Medjugorje. Nossa Senhora pede para ler a Bíblia. Tenham esse costume de ler a Bíblia, pegar um trecho e vivê-la durante o dia. É isso que Nossa Senhora recomenda. Rezar o rosário todos os dias, né? É necessário rezar o texto todos os dias. Isso é um pedido de Nossa Senhora desde outros tempos, de outras aparições. Principalmente de Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora vem pedindo essa oração, né? E rezar com o coração, né? Enfim, e é isso, meus irmãos, né? A gente precisa obedecer o que Nossa Senhora está pedindo. É necessário, tá bom? Então, cabe a nossa consciência, né? Obedecer a mãe ou não obedecer. Nossa Senhora está querendo o nosso bem. Ela quer que a gente seja uma pessoa pura, santas, né? Para poder a gente um dia ver a Deus. Quem tem um coração puro, verá a Deus. Quem não tem um coração puro, não verá a Deus, não, viu? E não vai entrar na porta do céu, porque a porta é estreita. Então, a gente precisa também fazer a nossa parte como cristãos, batizados. E lutar, né? Para que... E deixar Nossa Senhora trabalhar nos nossos corações. Deixar Deus trabalhar em nossos corações e nossas almas. Pedir a Jesus também. Deixar Ele trabalhar também nos nossos corações. Mas o Sagrado Coração do Nosso Senhor é necessário, né? E os segredos vão acontecer. Ainda a gente não sabe quando. A Vidente Vizca já alerta. Já estamos no segundo tempo. A Vidente Miriana diz. Quando tudo começar a acontecer. Quando tudo começar a desenrolar. Você vai entender o porquê dessas datas. As quartas, sextas-feiras, dia 2 de cada mês. E 18 de março, que é o dia da aparição extraordinária da Vidente. Então, a gente vai entender tudo, meus irmãos. Quando tudo começar a desenrolar. Os três primeiros segredos são advertências que servem para a conversão da humanidade. Se a humanidade, durante essas três advertências, admoestações, não se converter a partir do quarto segredo adiante. Serão segredos gravíssimos. E a proporção que esses segredos vão acontecer, ninguém sabe. Mas, segundo os videntes, são gravíssimos. Gravíssimos mesmo. A gente não sabe do que se trata. E com o décimo segredo. Lembrando, a Vidente Miriana disse. Com o décimo segredo, se preparem para você ir para onde? O paraíso. Foi isso que a Vidente falou, né? Prepare-se para ir para o paraíso. Ai, Mídia, eu vou... Quando aconteceram os dez segredos, eu vou para o paraíso, assim... Não, meus irmãos. O que a Vidente Miriana está querendo dizer com isso é prepare-se para morrer. Porque o décimo segredo é tão grave, né? Que vai acontecer muita coisa, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas vai acontecer alguma coisa. Então é isso que ela disse. Prepare-se para ir ao paraíso. Prepare-se para se encontrar com Deus, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Essa informação é bastante importante. Essas datas são bastante importantes. Compartilhe com suas redes sociais aí no grupo de família, da faculdade, de pessoas que ainda não conhecem as aparições de Medjugorje, para que essas pessoas possam se converter em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora está desde 1981 até os dias atuais suplicando a conversão da humanidade. A humanidade, nossos irmãos, precisa escutar a voz de Nossa Senhora. E escutar a voz de Nossa Senhora, você precisa compartilhar essa mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe e curta este vídeo para que o YouTube reconheça que é de suma importância. E compartilhe, comente aqui no vídeo, que eu gosto muito de ver os comentários de vocês, tá certo? E outra, ah, lembrando, uma das pedrinhas de Nossa Senhora também é a Santa Eucaristia, viu? Comungar sempre e receber sempre Jesus. Deus te abençoe e que Nossa Senhora te proteja até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família.